Deixem tocar a música Novinha fica de quatro Que hoje eu vou te cober Novinha fica de quatro Que hoje eu vou te cober Fica de quatro, toma lipica Fica de lado, toma lipica Fica de frente, toma lipica Toma lipica, toma lipica Fica de quatro, toma lipica Fica de lado, toma lipica Liga de frente, toma alipica Tchau, tchau. 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 Tchau.